Oração de Nossa Senhora das Graças para alcançar uma graça A oração de Nossa Senhora das Graças tem grande poder e deve ser professada em momentos de grande desesperança por aqueles que já não tem a quem recorrer Confie no amor de Nossa Senhora e receba sua bênção especial Oração de Nossa Senhora das Graças Ó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem cheios de confiança na vossa poderosa intercessão inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante esta oração as nossas mais prementes necessidades pedir a graça que deseja alcançar Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa se de favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas e para melhor servirmos a vosso divino Filho inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos Nossa Senhora das Graças derramai vossas graças sobre a humanidade Amém